Agora um assunto meio pesado que a cada instante vai ganhando mais uma nuance, nuances de tragédia depois que aconteceu com a morte do MC Kevin. A gente sabe que ele caiu do quinto andar da sacada do hotel e ontem foi o enterro dele. E a gente tem mais informações agora com a Monique, o enterro foi hoje, perdão. E a gente tem mais informações agora com Monique Arruda do Metrópolis. Oi, Monique, muito boa noite. Primeira informação que a gente está querendo saber é a aliança do MC Kevin, né? Qual é esse paradeiro da aliança? Porque parece que ele estava de aliança na hora que aconteceu toda a tragédia e logo depois ela sumiu. Boa noite, meninas. Boa noite, querida. Pois é, ninguém sabe cadê essa aliança e segundo a gente apurou lá na porta da delegacia com amigos dele, a aliança custava cerca de 25 mil reais. E assim, quando ele caiu ele estava com a aliança e ninguém sabe se a aliança foi perdida na hora da queda, na ambulância, no IML. Até agora a gente ainda não teve notícias da aliança. Que loucura, né? Perde-se a vida, perde um filho, perde um marido, perde um artista e ainda perde um bem material. Imagino, primeiro parabéns, tá? Pelo trabalho de apuração seu, do Léo, do Metrópolis. Que legal ver a gente entender mesmo sempre o que está acontecendo. O Kevin, para mim, foi uma surpresa. Eu o conhecia, não sei, a Aline, acho que conhecia também mais, mas de uma maneira superficial. Não sabia da grandeza que ele tinha no cenário funk. Quão importante, quanto esse rapaz de 23 anos já tinha feito de dinheiro. Quando uma pessoa faz muito dinheiro, gente, é porque ela faz muito sucesso. E, Monique, uma coisa que nos surpreendeu, né? Que nos surpreendeu, digo, além de mim, da Aline, do programa, acho que o Brasil inteiro foi o desdobramento que essa história foi tomando. Os últimos stories que estavam lá no celular deles, eram eles românticos. Ele e a esposa cantando. Ele se declarando. Cantando abraçado com ela no show. E poucas horas depois, houve uma história, diz que tem até prostituição no meio disso tudo. Claro que tudo com as devidas palavras, pro nosso devido horário, pra TV aberta, mas tem como você explicar um pouquinho melhor pra gente qual que é a história? Então, eu fui a primeira a chegar lá no hotel, porque o hotel é aqui perto da minha casa. Aí eu fui ontem de manhã lá. Eu estive com amigos dele, conversei. Vi de perto o sofrimento, a dor da viúva. Eu a vi descendo do elevador, chorando muito, sendo abraçada pelos amigos. E todos os amigos dele, assim, eu via no rosto deles, eles estavam com o rosto bem inchado, bem inchado, tanto de... Acho que de night, né? Eles estavam virados e de chorar, eles estavam sem acreditar ainda. E um deles me falou assim, olha, não bote meu nome, eu vou falar em off, mas o que aconteceu não foi nada disso do que estão falando. Foi muita brisa. Ele estava muito brisado. Brisado pra quem está ouvindo o programa? Ele tinha consumido alguma droga ilícita? Isso, na gíria deles, assim, é maconha, muita bebida também, assim, estava muito doidão. Então, o que ele quis me passar com aquele... Ele me olhava fundo assim, o que ele quis me passar foi isso. Ele estava muito doidão, perdeu a noção e realmente teve a tragédia, né? É, infelizmente, é 23 anos, muito jovem. Ele era da quebrada mesmo, assim, era um rapaz que nasceu da periferia, que ascendeu socialmente, imediaticamente, por conta de todo o talento dele. Mas, óbvio que vem o ônus e o bônus, aí vem um combo, né? Quando não se tem sabedoria, aí o corpo padece, a família padece, porque acaba não só consumindo, mas tem a questão de influência de amigos, tem a questão da molecagem mesmo, assim, que é típico de um rapaz de 23 anos. E aí, infelizmente, paga com a vida o preço da irresponsabilidade. Uma pena, uma pena, que dó que dá de tudo isso, de toda a família, dessa esposa. Ô, Monique, infelizmente, até a gente não tem muito tempo, mas você, jornalista danada, vai saber me esclarecer uma coisa. Algo que ficou muito na minha cabeça é, uma coisa é quando acontece um acidente. Um acidente, o que ele vira lá? Uma fatalidade, vamos todos somente sofrer. Quando tem a história do amigo, o amigo que liga, tinha essa história de prostituição, varanda, caiu, não caiu, pulou, alguém deu um susto, porque tem essa história, né? Diz que tava com alguma mulher, e aí que a esposa dele foi chegar, na verdade não foi a esposa, que os amigos tinham feito uma pegadinha, falando, sua esposa tá chegando, e que o menino foi tentar esconder, pendurado ali do negócio e caiu. E isso, em termos jurídicos, eu acho que isso configura até... A coisa passa, sai de um acidente e fica quase um crime configurado, né? Isso não é nem opinião minha, não, isso foi no que eu fui estudar ali, me parece que agora virou o caso de delegacia, em vez de ser um caso só de tristeza. É, porque virou homicídio culposo, é quando não tem entendimento de matar. Culpa de matar, mas tiveram culpa. Isso, o que me surpreendeu, Lígia, é assim, ontem também eu saí da delegacia por volta de meia-noite e meia, só depois que a Bianca, né, que é a garota de programa, que ela já assumiu que é a garota de programa mesmo, que estava com eles no quarto, saiu. Ela foi a última a prestar depoimento e a última que saiu. E o que surpreendeu foi que ela saiu escondida e escoltada, sabe? Ela saiu agachada do lado do policial, saiu numa viatura. Então, foi uma segurança, uma blindagem para ela, assim, que chegou a surpreender a todos. Ninguém entendeu o porquê disso tudo, né? É, mas a gente espera também, porque a gente também não quer condenar, não. Não, é prostituição, é de verdade. A prostituição é também o meio que ela tem de ganhar a vida dela. A gente não quer condenar e a gente também não quer que a sociedade condene. É, nem é sobre ela. Acho que cada um tem a sua, muito mais do que culpa, cada um tem a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade. Mas, infelizmente, quem mais importa ali não está mais aqui. Ela falou diversas vezes que ela só estava fazendo o trabalho dela e só estava mesmo e foi uma... Infelizmente, assim, também estão culpando o amigo dele, né? Que a gente também tem que se perguntar até que ponto também o amigo dele é culpado, né? Porque também foi escolha do Kevin, né? Ele é jovem, mas 23. E estar ali também. É, que triste, quando muita dó da mulher dele. Nem um mês de casado, depois de tudo. O discurso. O menino, menina novinha. Ô, Monique, eu acho que na próxima entrada sua, não sei se talvez hoje ou amanhã, se a gente ainda vai continuar falando desse assunto. Muito obrigada pelas suas informações e parabéns pela sua capacidade de sempre trazer a informação que o nosso telespectador quer saber. Obrigada, gente. E quem está em casa também, gente, vamos segurar a onda. A gente arrisca tudo, mas a vida não, que ela é uma só.